Música 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 Oi gente, tudo bem? Hoje é dia 20 de novembro Uma sexta-feira, feriado E nós estamos aqui Subindo a Pedra Bonita E eu já estou ofegante porque A gente não conseguiu parar lá em cima Paramos de carro lá embaixo Estamos andando Subindo E eu acho que vou morrer antes de começar a trilha Música 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 Morri, morri muito Mas a trilha ainda não começou Vai começar agora Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto